Olá, JB! E olá, pessoal de casa! Hoje, eu vou apresentar para vocês um saboroso pudim de tapioca, bem brasileiro. Receita do meu livro, Sabores e Afetos, lá de casa, aqui de casa. Além de fácil de preparar, é também uma boa opção para as festas de final de ano. No livro, você encontrará 62 receitas, podendo adquirir pelo WhatsApp. Toda renda obtida será doada para auxiliar as obras da Igreja do Imaculado Coração de Maria, na cidade de Santos. E agora, vamos ao preparo do pudim de tapioca. Nós vamos colocar o leite sem deixar ferver no fogo. Vamos misturar o açúcar. Acrescentamos a tapioca. E o que nós vamos acrescentar agora? Nós vamos acrescentar o leite condensado. Olha, gente, é muito fácil de fazer. Esse pudim de tapioca, eu aprendi com o chefe da Bahia, que eu acho que nem sei se ele ainda está vivo, meus filhos eram pequenos. E ele me deu essa receita assim, a gente foi para a cozinha, me lembro que ele ensinou. Foi muito bacana. Ele era um dos melhores chefes da Bahia. E agora vai o leite de coco, né? Leite de coco é uma delícia, né? Quem quiser colocar um leite light, pode. Olha, sempre mexendo, é tudo fácil, né? Os ovos batidos, né? E agora o coco ralado, certo? A calda, gente, desse pudim, eu vou fazer de frutas vermelhas. Vocês podem fazer de chocolate, podem fazer uma calda de vinho do Porto. Criar, né? Eu já tenho aqui a forma de anel enfarinhada, né? Com manteiga e farinha. E a calda é um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água. Aí vai a gosto. Tem gente que gosta mais de berry, põe mais berry. Tem gente que gosta mais de morango, põe mais morango, né? Agora nós vamos colocar o nosso pudim no forno. Não é? Olha que maravilha. Vamos levar ele para o forno. O forno, gente, ele vai em banho-maria. Então, forno em banho-maria. Bem, gente, a nossa calda já está pronta. O nosso pudim de tapioca já saiu do forno. Olha que delícia. Bem, gente, olha, já terminamos o nosso pudim. Que lindo que ficou, não é? Essas frutas vermelhas dão um visual bonito no pudim. E essa receita, você poderá encontrar, essa e outras, em nosso site. www.beteane.com.br E também assistir a este e outros programas em nosso canal no YouTube. Além disso, a receita de hoje está no meu livro Sabores e Afetos, lá de casa, aqui de casa. Que você poderá obter pelo WhatsApp e terá toda a renda doada integralmente para auxiliar as obras da Igreja do Imaculado Coração de Maria, na cidade de Santos. Gostaria de aproveitar para desejar a todos um ano com muito amor, paz, esperança, por dias melhores. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Jornal da Bia Jornal da Bia Jornal da Bia